Temos um novo quadro por aqui chamado Amores e Horrores. Se você não me conhece, eu sou a Letícia Secato, seja muito bem-vindo ao meu canal. No início de cada mês eu vou fazer um vídeo especial, um vídeo extra, assim, não vai impactar no nosso cronograma, pode ser? Não vou deixar de falar de relacionamento, não vou deixar de fazer vlog, não vou deixar de fazer as coisas que vocês gostam, mas tive essa brilhante ideia de falar de coisas que aconteceram no mês passado. É como se fosse uma espécie de favoritos e odiados, sabe? Vou mostrar as coisas que eu mais gostei, inclusive aguardem já em março pra ver o de fevereiro, porque eu já tô ansiosa que eu já comprei uns negócios aqui, enfim. Experiências de livros, séries, maquiagem, coisas aleatórias de um ser humano que mora sozinho. E também os horrores, né, meus amores, essa parte é a parte que a gente gosta porque é da polêmica. São aqueles produtinhos que eu comprei e me ferrei, aquela empresa que eu tive problema, aquela coisa, aquela parte ruim da vida que a gente adora omitir. Então, eu também vou contar. Eu preciso que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês gostariam que eu testasse, ou lesse, ou assistisse, ou coisa do tipo, pra que no mês que vem eu venha dar a minha humilde opinião. Então, já se inscreve aí pra gente bater 200 mil inscritos, deixa o seu like e é nóis! Invadindo esse vídeo pra perguntar se você conhece o aplicativo Hipstar, que é o aplicativo do momento de vídeo. Sempre indico pra vocês os meus aplicativos do momento, então é esse. Baixa lá, me segue e vamos pro Hipstar Brasil! O que você prefere na vida? Primeira notícia boa ou notícia ruim? Porque eu não sei se eu começo pelos amores, eu não sei se eu começo pelos horrores. Acho que hoje eu vou começar pelos horrores e aí vocês deixam aqui nos comentários o que vocês preferem, né? O lado bom ou o lado ruim da vida vem em primeiro lugar, o que você acha? Primeira coisa que eu odiei muito! Tô brincando, não posso ter esse ódio no coração porque tem coisas assim que eu odiei, mas tem coisas que não é tanto. Vou deixar a maquiagem por último, vou começar pelo livro! Não se desespere, eu me desesperei pra conseguir terminar de ler esse livro porque eu não gostei nem um pouquinho. Eu comentei no meu story que eu não tinha gostado desse livro e muita gente veio falar Como assim eu já ia comprar? Por que você não gostou? Gente, então, quando você pega um livro desse assim, não se desespere, provocações filosóficas, eu achei que era alguma coisa com fundamento que eu realmente pudesse não me desesperar, mas eu me desesperei mais ainda porque as coisas não tem nada com nada. Fala de ética, fala de não sei o quê, de um jeito filosófico, mas tão filosófico, sabe? Com aquele linguajar que você precisa procurar no dicionário pra ver o que a palavra significa. Odeio livros assim, não sei vocês, mas eu não sou nem um pouco culta, sabe? Então eu gosto da parada mais fácil de ser lida, menos cansativa, então eu não gostei. Eu sei que o Mário Sérgio Cortella é um escritor muito conhecido, tem livros incríveis, mas essa foi a minha primeira experiência e... Cata, é um negócio. Ai, Jesus. No Réveillon eu usei um vestido branco e esse vestido estava transparente, tá? Transparente assim na teta mesmo. É isso que eu tô falando, não é na bunda não, beleza? E quem tem os seios fartos vai me entender. Não dá pra gente colocar aquele negócio de colar, invisible bra, sei lá, que sai porque pesa, velho. E aí eu comprei esse negócio aqui, ó, que custou 14 reais, bicho, na moral. Eu comprei essa florzinha desgramada, vem não sei quantas que vem, 10 unidades, né? Então dá pra usar 5 vezes. Cara, que merda é essa, sério? Primeiro, por que que isso custa 14 reais? É um durex que você cola no peito. E tipo assim, ele deixa não ficar transparente pra ver a arela, sei lá como que fala isso. Mas dá pra ver o adesivo, então tipo assim, você troca a teta pelo durex, eu não sei o que é pior. E aí detalhe, eu coloquei assim, ele dobrou, tipo assim, ficou com marquinhas, dobrinhas. E aí além de ficar parecendo o adesivo, ficou a marca de uma coisa aleatória. Parecia que eu tinha pego, como aquele negócio de fazer curativo, aquele negócio grosso de fazer curativo, porque quando eu era mais nova que eu não tinha peitinho nenhum, eu colocava esse negócio e ficava de boa, mas ficava aquela marca. A mesma coisa, velho. E não basta, não basta não funcionar. Beleza, eu passei meu ano novo, feliz ano novo, champanhe, pula e dança e volta. Quando eu cheguei em casa pra eu tirar essa miséria do meu peito, meu Deus, eu vi estrela, velho. Doeu muito, porque grudou e é uma parte sensível, eu tirava e ficava tipo... Digamos que eu comecei um ano bem dolorido, né? Tudo bem. De maquiagem, que eu sei que vocês gostam, as mulheres aí adoram quando eu falo de produtos de maquiagem, tem uma criança gritando, escuta. De maquiagem, o primeiro produto que pra mim foi um horror foi esse iluminador da Louis Ansi. Louis Ansi. Engraçado que eu tenho ele como horror e tenho outro produto como amor, então... A vida é assim, gente. Um dia a gente erra, um dia a gente acerta. O que eu acho é que tipo assim, não é porque o produto é barato que ele tem que ser uma bosta. Então esse iluminador aqui foi muito barato. Ele é muito bonito, mas... Quando você compra, ele tem um brilho maravilhoso. Aí uma vez que você pega o pincel e sai essa primeira camada, o iluminador vira uma coisa que não ilumina, muito feio e dourado demais também, tipo amarelado. Mas me aguardem que mês que vem eu já vou vir com o iluminador topíssimo que eu tô usando. Enfim, eu sou muita ejaculação precoce, né? Eu já fico falando o negócio lá da frente. Outro produto que eu não consegui nem usar, esse iluminador pelo menos eu consegui usar na primeira camada e depois não. Esse daqui, brother, Jesus Cristo, é um pó da Tracta. Custou 25 temers caro. Mas é assim, você passa e ele mancha, velho. Simplesmente mancha. A cara tá meio frouxa. A cara inteira, sem contar na porcaria da embalagem, né? Venhamos, convenhamos. Eu amo a Tracta. O corretivo da Tracta pra mim é o melhor corretivo que tem, mas esse pó aqui, amigos, não dá. E agora, cara, eu vou ser super julgada, mas são dois produtos, tipo assim, da mesma marca, que eu tomei um bar que gastei um dinheiro absurdo. O primeiro é esse iluminador da Maybelline New Master Strobing Stick. Gente, ele é lindo, ele é caro também, tá? Eu acho que foi uns 50 e pouco, sei lá. Ele é... não sei se dá pra fazer aquele foco de blogueirinha pra focar mais rápido. Ele é maravilhoso quando você olha assim, sabe? Você passa assim na mão. Ai, fica tão lindo. Olha esse brilho, gente, sério. Ele é maravilhoso, mas, cara, pra você transportar isso aqui pro rosto, é um parto, porque é duro com força. Tipo, você passa a maquiagem, depois você passa o iluminador, e ele arranca a maquiagem, tipo, não fica bom. Eu tentei molhar o pincel, tentei fazer várias coisas e não fica bom, velho. Eu não sei o que fazer. Tentei passar direto na pele. Ele fica muito concentrado em um lugar só. Então, assim, eu não sei. De repente, eu não sei usar isso, mas, enfim. Assim como os outros, né? Porque é barato, tem que ser ruim, né? Porque é caro, tem que ser bom, né? É um produto mais caro, que eu fiquei decepcionadíssima. Porém, amo outras coisas da Maybelline. Da Maybelline também é esse corretivo, Fit Me. Ai, gente, não funciona. É muito, muito leve. Não funciona, não tem acabamento, não tem... Não gostei, sabe? Tipo, esperava muito também, porque não é um produto barato. E tem muitas blogueiras indicando. Mas, pra mim, não funcionou real. Tipo, não funciona. Eu acho que, pra mim, o corretivo, se você precisa de um corretivo, logo você precisa tapar coisas. Se o negócio não tapa coisas, então, velho, ele tá aqui pra quê? É o quê? É uma base leve? Eu não sei. No mês de janeiro, a única experiência negativa, né? Que eu fiquei um pouco chateada foi a experiência com a Claro. O meu telefone era da Vivo. E aí, eu optei por mudar, fazer a portabilidade da Vivo pra Claro. Eu saí da Vivo por motivos de... O serviço deles é muito merda por um preço muito caro. E eu preciso de internet boa, que não acabe essas coisas. A Vivo não me proporcionou isso. Pra me proporcionar isso, eles teriam que, sei lá, fazer eu assaltar um banco, porque é muito caro. Daí, eu vi que a Claro tinha um pacote muito bom e eu optei pela portabilidade. A primeira experiência negativa que eu tive foi... Que eu perguntei se pegava em todos os lugares, como Guarapari, que era um lugar que eu tava indo e eu tô com uma publicidade, um contrato... Eu estava na época, né? Agora já é outro. Mas eu estava no Réveillon até o dia 13 de janeiro com um contrato pra postar todos os dias, né? Eu precisava de internet. Beleza, eu cheguei em Guarapari e não funcionou de jeito nenhum. Eu sei que muitos telefones não funcionam lá, mas isso é simples, né? Você, quando você faz uma pergunta, você quer uma resposta sincera. Eu perguntei se funcionaria e a moça disse que sim. Mas tudo bem, em verão é complicado mesmo, praia não pega. A pior experiência que eu tive foi com a falta de compromisso na portabilidade. Eles marcaram a portabilidade pra uma data, tipo, muito longe. Então eu ia ficar com o meu telefone com o número provisório, o que é um problema pra mim porque eu tenho muitos clientes que me ligam, ligam, sacou? Aí beleza, eles marcaram pro dia 10 de janeiro a portabilidade e aí eu fui lá na Claro pra poder trocar pro dia 27 de dezembro. A moça falou que ia trocar, passou o dia 27 e não trocou. Tudo bem, eu fiquei esperando o dia 10 de janeiro porque eu pensei, ah, cara, já era uma parada pré-acordada, então não vou nem, né? Ficar nervosa com isso. Vou ficar de boa, é bom que eu tiro férias, fico off, blá, blá, blá. Tá, no dia 10 de janeiro a portabilidade não aconteceu. Dia 11 também não, dia 12 também não. Eu liguei pra lá e falei, gente, tem alguma coisa errada porque eu continuo com o número provisório. E eles simplesmente falaram, a gente mudou pro dia 22 de janeiro. Aí eu, what? Vocês mudaram sem me consultar, sem me perguntar se isso me prejudicaria? Então eu achei que foi muito pouco caso, assim, com um cliente novato. Eu acho que quando você tira um cliente da sua concorrência, você tem que carregar ele no colo, sacou? Então eu senti que foi muito descaso. Ao mesmo tempo aí eu postei um story, a Clara entrou em contato comigo, me ligaram, falaram, olha, não tem como mesmo, enfim, não resolveram o meu problema. Mas no dia 22, meu celular voltou ao normal, porém, fiquei insatisfeita com essa situação. Então, o meu horror de janeiro de serviço foi a Clara. Agora vamos falar de coisas amorosas, né, gente? Amores de janeiro, coisas que eu gostei muito, tive uma experiência boa. É a parte boa da vida, né? Que sempre tem a parte boa, tem a parte ruim. Primeira experiência super positiva de janeiro foi a minha experiência com planner. Gente, planner é vida, primeira vez que eu uso. O meu mês foi completamente produtivo, a forma como você enxerga a sua semana num planner é muito mais ampla. Isso me ajuda muito a me organizar. Meu planner é da Vipapier, ele é lindo, olha, tem as minhas iniciais. Cada dia que passa eu estou mais idosa, inclusive daqui a dois meses é o meu aniversário de 26 anos. E aí, eu estou usando dois cremes que eu estou amando. Mas é muito importante usar creme anti-age quanto mais cedo, melhor. Então, eu acho que eu já estou nesse momento. Eu estou usando esse Cicaplast da La Roche, que ele está todo sujinho, porque eu transportei ele de vários lugares. Eu peguei ele quase daqui pra cá, porque era da mamãe. E, gente, esse negócio hidrata muito o rosto. Eu acordei com o rosto bem bom, assim, sério, é bem gostoso. Sobre ruga, eu acho que é uma coisa que a gente não tem como falar, né? É muito longo prazo. Mas ele hidrata bastante, eu passo ele durante o dia, quando eu acordo. E quando eu vou dormir, eu estou usando esse nível, que o preço foi muito bom, foi 60 e poucos. Geralmente, um creme facial anti-sinais, ele custa entre 180, 200 e alguma coisa. E também é um creme que eu sinto que quando eu acordo, eu estou com menos olheira. Eu estou com o rosto mais harmônico, ele é pra dormir. É esse aqui, eu comprei no supermercado mesmo, tá, galera? Então, deve ser fácil achar aí na sua cidade. E aí eu usei uma colônia muito gostosinha da Natura, achei legal compartilhar com vocês. Que é de acerola e morango, é tipo um spray corporal, ele não vai ficar a vida inteira. Mas, por exemplo, você tomou um banho e não quer passar perfume, você passa essa colôniazinha. Pra ficar cheirosinha, tem um cheirinho de acerola muito gostoso. Eu sou daquelas que amam cheiros, sabe? Eu amo cheiros o tempo inteiro. Eu gosto de estar sempre perfumada, gosto de estar com pessoas perfumadas. Eu gosto que a minha casa esteja perfumada. Então, essa colônia foi muito boazinha. Eu uso pra emalhar também, sabe? Só pra não ficar com aquele cheiro de maromba. E é claro, falando em cheiro, uma coisa que eu amei, gente, esse negócio aqui, ó. É um negocinho pequenininho de spray que você pode colocar em qualquer lugar. Eu coloquei no meu banheiro, então é muito top. Tipo, você vai no banheiro, faz as suas necessidades, aí você aperta e sai essa essência minha, acabou. A minha é de não sei que lado do campo. Um amor verdadeiro é esse negócio de caveira aqui, que eu nem sei se eu poderia recomendar isso no meu canal, mas eu recomendei no meu Instagram e muita gente veio me falar que também usa. Então, eu não sei, pesquisa aí antes, tá, galera? Esse negócio aqui, Bone Crusher, é um pozinho energético, velho. O que significa isso? Você toma isso 30 minutos antes de malhar e você malha igual um minotauro, né? Não sei se um minotauro malha, luta, né, no caso. Eu tô meio aleatório nesses amores, né, mas voltando pro meu rosto, eu usei esse protetor solar fator 70 da Neutrodina. Ele é muito sequinho. Eu ganhei ele da minha sogra junto com outro presente que ela me deu. Veio essa, tipo, uma amostrinha e, cara, é muito bom porque eu fiz depilação a laser no bulso, tipo, três dias antes do Réveillon, então eu não podia pegar sol e passar esse protetor 70. Me ajudou muito, cara, muito mesmo, porque eu não fiquei com o bigode manchado no caso, né? Uma coisa que eu falei, eu falei que eu odiei o iluminador da Louis Ansi, mas eu amo essa paleta aqui, ó. Eu tenho ela há muito tempo, minha irmã me deu quando eu tinha dois anos de idade, tô usando. Ela abre assim, ó, tem várias coisas. Eu não costumava usar porque eu não uso sombra colorida, mas agora eu tô na vibe, ó, de fazer um cantinho do olho mais rosadinho e tudo mais, então eu tô usando muito, muito, muito essa paleta de sombras da Louis Ansi no mês de janeiro. Eu sei que é muito barato e a pigmentação dela é muito boa, tá aprovado. Ah, de maquiagem também eu não posso deixar de mostrar esse gloss da Mia Make. Gente, ele é muito barato, muito barato e ele é muito bom, sério. Ó, ele é lindo, 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 lindo. Bom, por último, de série, minha série favorita do mês de janeiro, sem sombra de dúvidas, foi Dinastia. É uma família muito rica, que eles ficam brigando por poder, mas ao mesmo tempo eles se defendem. É uma série que toda hora acontece coisa, eu gosto muito, figurino é maravilhoso, é bem moderna. Enfim, assistam Dinastia que vocês vão amar. Me digam o que vocês querem que eu teste pro próximo Amores e Horrores. O próximo será em março, março, março falando de fevereiro, tá bom? Beijo, tchau!